O senhor determinou esse levantamento que aparece ali nos relatórios da Polícia Federal, que os seus subordinados discutiam, o senhor fez essa determinação? Olha, essa questão se encerrou no Supremo Tribunal Federal, no PCU e na própria Receita, logicamente. O Supremo Tribunal Federal decidiu, demonstrou que havia algumas unidades, o próprio PCU também declarou essas unidades. A Receita fez um procedimento interno, que eu não tenho conhecimento, STF e PCU, eu tenho conhecimento através da imprensa. Eu não fiz contato com ninguém no STF, nem com ninguém no TCU, nem com ninguém na Receita, os advogados eu tive contato só naquela ocasião, na reunião, nunca mais. Eu fiquei sabendo pela imprensa que a Abin poderia ter feito uma análise de alguns deles, eu não sei se é verdade, não fui eu que pedi, não tenho conhecimento. É lógico que a Abin é um órgão de informações e ela tem a capacidade de verificar em seus dados as pessoas. Se tem vinculação a isso, não tem, eu sei que a Abin, quanto a mim, eu não fiz nenhuma tratativa ou informação para esse caso que se concluiu no próprio STF. Obrigado. Obrigado.